Olá rapaziada, começando mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de colocar um bluetooth num Pioneer Golfinho Então, bora pro vídeo que tá pesado, já deixa seu likezão brabo aí no comecinho do vídeo e se inscreve né, pra não perder nenhum vídeo nosso Bora pro vídeo Vem minha princesa, vem princesinha, vem princesinha, tá doida pra dar um rolê Olha o tamanho que já tá esse carneiro galera Meu Deus, vem, sobe, sobe, vem, sobe, sobe fila da mãe, sobe Rapaziada, vamos falar do nosso Pioneer Golfinho aí, nosso carneiro já vai ajudar a nós fazer a instalação Quem lembra, há um tempo atrás eu comprei esse Pioneer Golfinho aqui É muito bom galera, o aparelho é sensacional, quem tem, quem já usou, sabe o que eu tô falando Eu quase comprei uma mídia 2D um tempo atrás, aliás, antes de comprar o Pioneer Golfinho Mas esse aparelho aqui é bom demais cara, ainda bem que eu não coloquei um 2D aqui que eu ia acabar me arrependendo Isso aqui é muito top, o único problema é que ele não tem bluetooth, então cara, aí judia né Mas, pra isso tem uma solução, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer Pra deixar esse aparelho aqui 10 barra 10 Aí rapaziada, vamos abrir aqui Nossa encomendinha Cara, chegou rapidão Vou pegar a nossa faquinha de unboxing aqui que não faia né Ó Ó Isso aqui corta dedo Só faltou cortar certo o plástico aqui né, mas tá beleza E aqui tá o esquema, gurizada Tudo isso aqui você precisa pra ter o bluetooth no seu Pioneer Golfinho O famoso IPBus Olha só É um módulo, é nada mais é que um módulo bluetooth Ele é ligado aqui pelo fio positivo e negativo E conectado na entrada IPBus dos aparelhos da Pioneer Só você conferir aí se seu aparelho tem essa entrada aqui ó E você tá fofo meu guri Tá fofo ó Baratinho, resolve o problema, você não precisa abrir o aparelho e fazer gambiarra Exatamente é só isso aqui que a gente precisa, gurizada Eu tava cansado já Toda vez que ia pegar um rolê com caramba aqui Ter que ficar usando esse adaptador aqui ó Abrir isso aqui, colocar isso aqui no P2 no adaptador pro telefone E colocar isso aqui no telefone Aí você não conseguia carregar o telefone Cara, e ficar dando mau contato, você colocava no bolso Não funciona direito isso aqui Quebra um galho Mas é porra, é mó gambiarra isso aqui Cara, eu não gosto dessas coisas Eu fico agoniado E olha que até que eu fiquei agoniado por um bom tempo Então, resolvi comprar isso aqui Inclusive, quem quiser o linkzinho Vou deixar na descrição aí ó Só confirma se o seu Piner é a mesma conexão aqui Que inclusive eu nem sei se é exatamente essa aqui o meu Eu acho que é padrão essa conexão dos Piner Então, vamos Vou arrancar ele fora aqui E vou mostrar pra vocês como que faz Pra ligar o bluetooth Se o carneiro deixar, né carneiro Olha aí A cremosa fica aqui Analisando o movimento Já tirei Já vi que tem a conexão aqui ó Pra quem nunca viu É essa conexãozinha azulzinha Que grande parte dos Piner, cara Pelo menos as versões que é mais top de linha Tem mais RCA Tem Não necessariamente precisa ser o golfinho, tá Eu vi que tem outros Piner aí que tem Essa conexão Que serve tanto pra colocar uma disqueteira Pra colocar um auxiliar de áudio Um bluetooth no caso E agora esse aqui tá compensando demais Tá num preço em conta E você não precisa abrir o aparelho pra fazer gambiarra, né cara Que, pô Abrir o aparelho pra fazer gambiarra É foda E eu não tava muito afim de fazer isso Então Achei essa forma aqui Que vai ficar 10 barra 10 Ó meu RCAzinho RCAzinho tá meio que no limite aqui, cara E aqui tá o Mundiça do cabo P2 Que eu já vou puxar ele fora E eu acho que eu vou tirar essa extensão de USB também Que eu nem tô usando E aí já fica Menos uma coisa Tiro aqui do porta-luva Coloquei aqui o USBzinho Já tiro fora o meu pendrivezinho Ou deixa aí, né Porque Às vezes precisa escutar uma musiquinha antiga Sempre tá no pente Consegui puxar um pouco o RCA aqui, gurizada Só conectar ele de volta aqui Já era Agora vamos Fazer o teste aqui Do Da conexão do IPBus Espero que dê certo Olha, ele tem uma cavidadezinha aqui Não tem como errar Vamos ver Foi Conectou Belezinha Agora pra conectar esse aqui É só conectar O fio positivo e negativo No pós-chave, né Que aí toda vez que você ligar ou desligar o carro O O Bluetooth liga e desliga E não corre risco disso aqui Ficar roubando carga da bateria Então Vamos Puxar o pós-chave aqui E fazer a ligação Rapaziada Já Descasquei os fios aqui Já tirei tudo O que precisava Acabou que eu nem filmei Desmontando aqui Mas é É simples Gurizada Aqui é o seguinte É o fio Negativo O fio amarelo O fio vermelho Positivo E o azul Que é o remote Que não tem segredo Vermelho é Pós-chave Amarelo é 12V direto E o terra É terra E o remote É o remote que vai lá pro módulo Tirei a fiação aqui E eu lembro Nem de quem me ajudou A montar esse aqui Foi o O Baiterro da garagem Me deu uma mão Esse aqui Ficou 10 barra 10 Tava até hoje Filezeira Agora vou dar uma isolada aqui Pra gente fazer um teste Né E não dar um Um curto Mas a gente finalizar E fechar E colocar a fita Fita nova Dá uma isoladinha Meio provisória Aqui por cima Só pra Evitar problema Pronto Conectado Esses outros cabos aqui É cabo De áudio Que sai do aparelho Aqui no caso Pra as portas E porta de trás Então como eu não uso Eu uso só o RCA aqui Então fica aí Portado Por isso que esses cabos aí Estão cortados Bom Como tá no pós-chave O aparelho não ligou Né Então vamos rodar a chave aqui Aí Já Passou corrente pra ele Começou a piscar aqui Vamos pegar o telefone Vamos puxar o Burukutu aqui Vamos ver se ele vai aparecer Acho que deve ser esse Burukutu aqui É ele mesmo Aparelhar Pronto Conectado 20% de bateria Vai tá ligado direto Ali de certo Tem alguma bateria interna Aqui Acho que eu vou até Abrir isso aqui Pra gente ver Como que é feito Aqui dentro Né Bom Vamos agora ligar o aparelho E ver como que vai Se sair Isso aqui Vou puxar aqui O paninho Pra nada se riscar Tem um macete aqui Pra poder ligar Esse aqui Que é o seguinte Ele tem o auxiliar 1 E auxiliar 2 Né Vocês estão vendo o bluetooth Aqui Mas foi porque eu coloquei Esse aqui É do auxiliar Mesmo Tá Não tá saindo som nenhum Vou desligar o aparelho O macete é o seguinte Você desliga o aparelho Aperta no botão De modo dele Ele vai ligar O sistema do aparelho Aí eu vou ligar O auxiliar 2 Vai rodando aqui Auxiliar 1 Ligado Vou desligar Não vou usar mais ele Auxiliar 2 Ligado Isso aí Agora vamos ligar o aparelho Ligou na rádio USB Auxiliar 2 Vamos ver se ele vai Dar algum sinal de vida aqui Vou pegar um canal brabo aqui Vamos fazer o teste agora Agora é a hora da verdade Funcionando rapaziada O interessante Não ficou com chiado Tá no máximo Não tem nada fazendo barulho Falando nisso Quem lembra desse vídeo aqui Vídeo épico Da busca do Fiat do Frois Sem fio agora Show de bola Vamos desconectar aqui Uai Comprei na Shopee Esse negócio Homem Vamos conectar o Bluetooth Agora de novo Muito bom Você tá doido Cara Isso vai Só de você estar usando O telefone aqui Sem precisar Conectar em cabo nenhum Agora eu posso conectar aqui Para carregar E boa Já é sucesso Já merece o likezão Da dica que eu dei Para vocês aí E agora Melhor de tudo A gente tem o aparelho aqui Para poder fazer as configurações De áudio Ganho Sub Corte de sub Corte de tudo Que é muito bom Esse aparelho Então Tá aí a dica Agora é só alterar aqui O nome de auxiliar 2 Coloca Bluetooth Para dar um Um charme a mais Aqui para o aparelho Olha lá Auxiliar 2 Só colocar Bluetooth Aqui Tá pronto Só voltar aqui Ele vai mostrar aqui O nome Que tá conectado Auxiliar 2 E fica Bluetooth Hashtag Hashtag Deixa o like aí Para nós Né Pô Merece essa dica Aparelho Filezer Agora Fica aqui Conectado Beleza E agora Como que vai funcionar A questão do pós-chave Como que vai funcionar A questão de se vai Consumir energia O carro tá ligado Né Tá com a chave virada Vou virar a chave De volta Desligou o aparelho E desligou o Bluetooth Vamos ver aqui Se tá conectado Bluetooth Tá desconectado Viu Não tem nenhuma logozinha Aqui em cima também Mostrando que tá conectado Ou não Beleza Agora vamos fazer um teste Aqui Rodei a chave Vou entrar no carro Ligou o aparelho Ligou o Bluetooth E pronto Falou um xing-dong Fez um Hadouken Shuriú Você pode vir aqui Abrir o Spotify E curtir as musiquinhas Filé do boi Inclusive Vou até deixar Minha playlist Tem uma playlist No Spotify Gabriel Molinari Pesada Molinari Pesada Só as mais pesadas Agora vamos fazer Vamos abrir esse aparelho aqui E depois isolar a fiação Colocar tudo lá pra dentro E já era né Vamos abrir E vamos ver Como que é aqui dentro O que que tem Se tem uma bateria Se tem alguma coisa Porque ele tá indicando No telefone aqui Que tem Uma bateria Tá lá 20% Uma coisa que eu quero testar também Vamos fazer uma ligação Aqui Olha Ele aparece com o Bluetooth Não tem nenhum microfone Instalado aqui né Acho que eu deveria Colocar um microfone Nesse P2 Saída aqui Oi filho Ô dona Márcia Alô Tá me ouvindo Aí ela não tá ouvindo Oi Alô Tá me ouvindo Agora sim Não é que eu tô fazendo Um vídeo aqui A história até vai aparecer No vídeo Rapaziada Infelizmente Eu não vou ter um microfone Aqui pra poder Deixar Deixar instalado Aqui no som Porque essa peça aqui Não vem com microfone O adaptador E eu abri aqui Vou até mostrar aqui Pra vocês Não tem bateria mesmo não Não consegui abrir tudo aqui Fiquei com medo de trincar A carcaça Não sei se vocês vão conseguir ver Mas não tem bateria não E é uma plaquinha Bem simplesinha Pô Pelo preço Que é esse aqui E a facilidade Que vai deixar Esse aqui Pro nosso som Tá bom É justificável Vamos dizer assim É isso aí Tá belezinha Só instalar aqui De volta Colocar aqui pra dentro E já era Cuidado aqui Pra não arranhar A moldura do carro Agora quando eu Girar a chave O aparelho vai ligar E o bluetooth Vai conectar Aqui com o telefone Ó Já conectou É só ligar o som E boa E curtir o rolê Aí rapaziada Aproveitei Já dei um grau Aqui na interna do carro Que tava feio E ficou assim Nossa sonzeira Ligou Junto com O carro Já tá falando Tindum Lá é Bluetooth Tio réu Aí conectado Só curtir Cara Que maravilha Esse negócio Ó Só de não ter Nenhuma fiação Pendurada Mais aqui Já me alivia Já me alivia De um tanto Vocês não tem ideia Mas é isso aí Pesado Vamos ficando por aqui Grande abraço Quem não se inscreveu Ainda no canal Se inscreve aí Dá aquela moral pra nós E eu vou deixar O linkzinho aí Pra quem quiser comprar Cara Baratinho Paguei Foi 30 pila Foi Por aí Vale muito a pena O investimento E agora é só curtir O carro vai ficar Outra vibe Demorou? Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau